Lá na base dele, lá na base dele. Eles tem vantagem. Não, eu tô na minha base, ó lá, ó. Meu, não, 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 valeu, 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 valeu o strike, valeu, depois volta aí. And the beautiful tonight. Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu comprei e vou testar a nova Akaciborg. Eu sei que vocês estavam esperando muito esse vídeo, então sem muita enrolação, bora pro vídeo. I don't wanna feel, I don't fly, I don't wanna... Tá de brinqueixo aí, Timmy, cara? Moleca, eu quero matar um com um, eu quero matar... Avançou dois nega aqui, avançou dois nega aqui. Meu, meu Deus, cara, meu Deus, toma na base... Eu tomo erro de copo. Meu parceria, muito obrigado pelo Givote e sempre. Cadê Zé do Queijo? Vem Zé do Queijo, Zé do Queijo. Ah não, Zé do Queijo tá aqui. Zé do Queijo me matou, mano. Morri pra Zé do Queijo. Toma essa queijada. Eu quero matar um cara com um coice nela, véi. Dá moral. Ali, ali, eu sempre tô descendo uns caras. É aqui, pô. Ó, agora não pode ver nega pra cá, não. Não pode ver nega pra cá, não. Deixa nega descer. Nice. Ô, mano, não vem, por favor, mano. Não faz isso, não. Ah, meu Deus, véi. Vai pra lá. Sai do que? Taracê, taracê. Vou dar o coiso, dar o coiso. Olha, olha. Agora, agora. A fúria. Tome, meu amigo. Aqui é a fúria do burro louco, moleque. Toma. Muito obrigado pelo que você é parceria. Não, não, não. Faz a granada, faz a granada, faz a granada. Tem um monte de nega ali. Fiz a granada, eu acho que tem nego bar. Caraca, o Rick vai dar conta. Tem mais um ali, tem mais lá. Tem nego aí, tem nego aí, mano. Tem, tem, tem. Tem nego meio. Eu perdi muita capenada, tá? Tá suado. Caraca, só. Eu morrei aqui, eu morrei ali. Tá onde, mano? Tô ali, tem que matar o cara que tava na escadinha. Aqui, eu tô trocação, mas eu tô muito ruim, hein, boy? Não, atirei na ca... Eita, eu vi que o cara tava lá. Tá, a janela é... Moleque, eu tô suando pelas axilas. O negócio aqui tá tenso. Acho que ninguém queria saber disso. Sério? Não, ninguém entra na B. Na... Quem entra na A mais, não? Eu tava olhando, tá ligado? Pô, uma pinha lá em cima pra falar qual bomba eu ia. Ei, essa K, quando ela vai recarrega, ela perde também. Toda mais educada. Essa K é cheio do... É toda galhadinha. Eu vou segurar... A, B, A, B agora. Eu vou segurar... A, B, A, B agora. Vou jogar granada. Tem mesmo, já faz trabalho. Eita, boy, aqui... Ah, meu Deus, aqui só tem sniper. Deu muita merda pra mim. Ah, meu parceiro. Só tem sniper. Mas nós é, bicho. Eita, eita, viado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Isso é o confronto dessa equipe, isso. Não mentei, 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 mentei. Mentei, mentei, mentei. Apurando por recuo mais com o moleque. Levou o time todo, velho. Eu vou dar um single aqui, ó. O single do borrego manso, abestado. Ó, tem gente lá. O filosofal. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Bota a cara aí, boy. Tem outro aí, tem outro lá. Ah, não. Eu tirei muito HP, o moleque lagou, mano. Essa bomba me matou. Era pra ter matado. Vou pegar aqui. Eu vou pegar o fundo, isso. Já foi um. Tem um na base, tem um na base, tem um na base. Ah, não. O moleque me matou, mano. É que o rush é onde agora? Eu vou extrair aqui. Tu que morra, moleque. O rush é B. O rush é B? O rush é B. Então, fechou. Eu vou descer aqui no beco do lado. Vou descer no beco do gabiru aqui, ó. Você vai morrer. Beco do gabiru, ó. O bagulho é... Beco do gabiru, tá com a flecha, virou de costa e rusha. Eita, obrigado. Aí o cara tá com a flecha... Ah, ó, obrigado, time. Errou o time B de porra, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele morreu. O time, meu Deus, o time passa todo mundo e os caras não conseguem matar o cara que tava lá empedurado feito macaco, mano. Eu não acredito nisso, não. Eu vou rushar lá de novo. Vou rushar a beco do rato. Vou rushar a beco do rato aqui, ó. Beco do gabiru. É o becozinho do gabiru. Beco do gabiru louco. Ah, moleque. Beco do gabiru louco, ó. Faz a flecha. Agora tu não me cegou, lixo. Agora eu vou te cegar. Agora é isso. Fica seco. Ó lá, ó lá, ó lá. Fica seco. É porque eu salvei ele. Mas se não... Vem em cima, vem em cima, vem em cima. Ah, tem em cima. Tem moleque, tem moleque que passa a arma lá em cima. Tem um em cima, tem um em cima. Peguei, peguei. Beleza, peguei. Sai, mas tu traga não. Boa, time. Ah, podia dar problema, moleque. Eu vou voltar pra minha A. A minha A desde o começo do vídeo que eu acho que eu devia ficar lá, moleque. Tu vai ver. Aqui, mano. Aqui eu sigo. Eu sou o cara da A, velho. Eu sou o cara da A. Tanto que meu nome tem A no... Ah, o cara já rujou já lá. Deixa ele rujar. Vamos pra A. Vamos pra A ou os caras vão fazer, ó. Olha que merda. O que eu tô falando mesmo? Eu tô falando que Strut é o boy da A. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eu tô falando que Strut é o boy da A, boy. Eita, eu joguei a granada do Nego no meu time. É, eu tô vendo nada de uma bala aí. Uma bala aí e tá falhando. O Nego vai entrar no meu prefire, eu tô mesmo vendo. Ó lá, ó. Pegou ele não? Então pega essa bomba aí. Pegou agora. Otário. Os caras estavam falando do meu bigodinho de ladrão de galinha, pô. Como é que pode dar uma coisa dessa? Fundo B? Bota a cara dela, os caras ficam de sniper. Eles têm vantagem. Não, eu tô na minha base. Olha lá, olha lá. Ah, meu. Não, não, não. Ah, valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 Strut. Valeu, depois eu vou. Fiz a base dele, na base dele. Mano do céu, Strut. Eu dei uma bala no moleque. Strut, tu não tem noção não, velho. Eu acho que a 20ª família desse moleque vai sair com esse home na cabeça do time que eu dei. Na moral. Irmão. Irmão. Strike. Cara, já chega na partida e como? Já chega na partida. Morrendo. Foi, 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 foi. Tá dando... É, 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 é. Foi. Olha o spray, olha o spray. Olha o spray. Olha o spray. Meu, meu Deus. Mano, essa K pela demais. Essa K joga só. Eu vou soltar o mouse que ela vai jogar só. Só, ó. Se eu tenho mouse aí ela morre. Ah, vá. Tem costa, 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 costa. Costa aí, ó. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Esse Zé do Queijo. Né, Zé do Queijo? Puta, pô. Moleque, eu vou envoivar de base dele que eu sou abusado. Vamos, vamos terminar logo esse bagulho, caralho. Ih, meu bote, ih, meu bote. Virou a casaca aí e foi meu bote. Ih, meu bote. Que é isso, rapaz? Não vai calar, meu. Falei, moleque. Que é a retivada abaixo dos caras, rapaz. Acaba logo com o Zé do... Velho, e tem hora que ela tem uma animação, tipo aquelas faquinhas do... Qual o nome daquele filme lá que tem uns ZTzinho que brigam com espada? Velho, esqueci agora o nome. Que é tipo futurista que as vezes o cara faz... Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. É... Como que é, mano? O nome? Não consegue, né? Não consegue, né? É... Star Wars, mano. Ela tem o barulho do barulho da... Star Wars. Ela vai... Ah, não. Eu tô pinhando. O barulho da... Da taga Blade. É, é mesmo. É a mesma coisa. O bagulho agora será fúria do burrego máximo. Vai ser pegar a wave. Vai ser pegar todo mundo aqui. Pega eu. Hummm, boiola. Toma, parceiro. Muito obrigado pelo que vota em cima. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Meu Deus, cara. Ó. Devagarzinho, devagarzinho. Só comando. Só comando. Onde é essa, HDK? Nada, não. Beleza. Não morri. Beleza. Eita, que pássaro. Não morri. Não morri. Não morri. Eita, morreu. Não morri. Não morri. Calma, calma. Meu Deus. A fúria do burrego máximo tá pesando. O burrego máximo tá me ajudando. E morreu. Então... Por isso que vota em cima. Porque é que nem mercadinho. A cara aqui é de graça. Tome. Tome, parceirinho. Tome, parceirinho. Eita, PC. Valeu, PC. Morri. Pronto. Agora deu uma amulete também. Mas eu tô querendo dar o coice de longe. Eu mirei. Eu mirei. Meu Deus, Strike. Tu viu a imbecilidade que eu fiz? Eu mirei no cara. Vem na moral e deu coice. Calma. Ó. Então, vacininho. Muito obrigado pelo que vota em cima. Cadê? Ih, tudo bem. Só no papelinho. Tome, papangô. Tome, papangô. Cadê? Muito obrigado, papangô. Vamos na calma. Vamos na calma. Vamos na calma e na pendância. Porque o burrego máximo tá a me ajudar. Moleque ali tomou uma bala que caiu retrato em casa. Meu Deus do céu. Eu tava dando a quinaifada no cara. Meu Deus do céu. Eu quero dar uma quinaifada pra terminar esse combo. Ah, não. Eu quero dar uma quinaifada pra terminar esse combo. Não, não, não. Eu dei o peito. Eu dei o peito, mas não pegou. Mota o cara, mata o cara. Boa, boa sorte. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Mota, mata esse cara, mata esse cara. Boa, boa sorte. Dá, 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 dá. Você tá narrando mais que o Alvão Bueno, vida do louro. Muito obrigado pelo que eu volto ser parceiro. Muito obrigado pelo que eu volto ser... Moleque, eu tô sentindo que a fúria do burrego máximo tá junto... Na hora que eu ia falar que eu tava sentindo que a fúria do burrego máximo tava junto comigo e não ia deixar eu morrer, aí eu morro. Quanto que eu tô quer? É 100. Não, pra eu matar em uma vida. Eita. Não é Muti. Muti, Muti, Muti tá satisfeito, né? 10, 10. Eita, e 10 você rapidinho. Esquece a história. Esquece, 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 esquece. O cara ficou na viagem, ia ficar... Correta, cara. Correta. Eu ia começar. Tá tranquilo, tá... Aí os cara não deixou terminar o... Fez, ó lá, fez 20 aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.